Justin Bieber tá com paralisia facial, vocês viram isso? E vou além, hein? Sabia que ele poderia ter também tido vertigem, tontura e perda de audição? Calma que eu vou explicar tudo. Bem-vindos ao canal Neurologia e Psiquiatria, eu sou o Dr. Saulo, médico neurologista. Vamos desde o comecinho. Tem um nervo chamado nervo facial que sai do cérebro e controla a mímica facial, capacidade da gente mexer o nosso rosto. Legal! Quando um desses nervos, do nada, ao acaso, inflama e deixa de funcionar, um lado inteiro do rosto fica sem mexer e isso eu vou chamar de paralisia de Bell. Quando a causa, né, ela é desconhecida e isso acontece ao acaso. Aqui no caso do Justin Bieber, não. Aqui no caso do Justin Bieber, ele relatou, ele foi diagnosticado por lá, que ele teve uma síndrome de Hansen-Hunt. Como que é isso? Vou tentar explicar pra vocês. Aqui a gente sabe a causa. É o vírus do herpes zoster, que é aquele que dá o cobreiro, popularmente chamado, que dá aquelas manchinhas, aquelas bolinhas pela pele. Ele entra, pega carona com o nervo do labirinto e da audição e secundariamente contamina o nervo facial, dando daí a paralisia. Aqui então, né, o Justin Bieber deu sorte, querendo ou não, porque ele poderia ter tido crise de vertigem brutal, terrível e poderia ter tido também perda de audição. Pelo menos, né, até então não foi relatado que ele teve nenhuma dessas outras duas coisas. Legal, o nervo inflamou, e aí? Reabilitação, fisioterapia pra mímica facial e voltando ao normal. Às vezes a gente usa corticoide, né, em dose boa pra desinflamar o nervo e antiviral pra matar o vírus da herpes zoster. Na verdade, ele nunca morre, né, ele adormece. O vírus da herpes zoster, quando a gente tem ele, ele fica latente no corpo, quietinho, e só vai multiplicar e dar algum problema, normalmente quando a gente tem uma queda da imunidade. O herpes zoster, acreditem, é o vírus da catapora, né, que a gente tem lá na infância e que fica latente e no futuro vai dar os quadros aí de herpes zoster e muito raramente pegando aí o nervo do labirinto e o nervo facial, que é o que aconteceu com ele. Isso chama síndrome de Hansen-Hunt, né, extremamente raro. O prognóstico é bom, a maior parte das pessoas vão pôr mais que 90%, né, se bem tratadinha, se ele fizer a fisioterapia bacana, tem uma recuperação, né, de praticamente 100% ou 100% na torcida aí pelo nosso querido Justin, que ele se recupere totalmente. Desculpa que é a casualidade do vídeo, tô de férias, mas não podia perder a oportunidade de passar essa informação pra vocês. Interessante. E aproveitem, compartilha lá no grupo de vocês no WhatsApp. Com certeza um monte de fãs aí do Justin tá querendo saber o que aconteceu com ele e o que esperar daqui pra frente. Segue o canal, dá uma curtidinha aí pra ajudar a gente a chegar mais longe. Um grande abraço.